Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir sua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Que quem amou pra valer Se agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quer esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história à metade de mim Deixa 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 Pode ir que tapa? Que zona é essa aí?